Onde está Maria Clara? Luazinha dos meus dias A fofinha dos meus sonhos Te espera as noites vazias Feliz com tua chegada Trazendo tua alegria Onde está Maria Clara? Doces sonhos, fantasias A tua mamãe me canta Enquanto te acaricia Pegando tuas mãozinhas Balançando teus pezinhos Fazer assim teu amor Olhando nos teus olhinhos A tanto que prometia O aconchego deste ninho Onde está Maria Clara? Doces sonhos, fantasias A tua mamãe me canta Enquanto te acaricia Meu mel, meu doce favinho Vou embalando no colo Meu pão, pão, meu pacotinho Minha fofinha, minha fofinha Minha fofinha, pão, meu doce Doce luz do meu caminho Doce luz do meu caminho Enquanto te acaricia, que espera a Maria Clara, quantas noites a sonhar, com tua vinda, meu doce, com teu dengoso chorar. Ó Clara, Maria Clara, meu sol vou a despertar, onde está Maria Clara, doces sonhos, fantasias, a tua mamãe que canta, Enquanto te acaricia. Vem Maria Clara, vem, vem com a titia. Vem Maria Clara, 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 vem com a titia.